Tem gente que nasceu pra empreender. Meu nome? Arlindo Salgado! Vem aí a FE24, a feira do empreendedor do Sebrae. Pra quem já nasceu pra coisa e pra quem quer começar ou alavancar o seu negócio. Anota aí, de 11 a 14 de outubro, no São Paulo Expo. Inscreva-se e venha criar conexões com tudo que essa empresa precisa. Meu nome? Maria. E eu também vou. Tchau.